E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Me pediram muito pra explicar aquele vídeo que eu fiz sobre desenferrujando o improviso Fazia tempo que eu não tocava os meus jazzinhos lá que eu gosto de tocar E aí eu resolvi dar uma estudada, até parei de novo de estudar o jazz Porque enfim, é difícil de parar pra gente estudar aquilo que a gente quer estudar Mas enfim, isso não importa agora Mas aquele jazz que eu toquei, aquela música, chama-se Impressions do Joe Contrini Me perguntaram pra explicar o que eu usei pra improvisar naquilo Primeira coisa, a parte principal pra entender o improviso É entender a harmonia, ou seja, os acordes Essa é uma música que trabalha com dois acordes O Ré menor e o Mi bemol menor São esses dois acordes que a gente trabalha nessa música Porém, ela é modal, tá legal? Então é o Ré menor dórico e o Mi bemol menor dórico Então é o seguinte Mas esquecendo essa parte de modos agora É importante saber que pra essa música inteira Eu vou aplicar o Caged do Ré menor Perdão, aqui E volta aqui pra Tony E o Caged de Mi bemol menor E aí eu vou trabalhar as escalas respectivas de cada um desses acordes No caso, para o Ré menor Como ele é Ré menor dórico O Ré menor dórico, ele tem referência da escala de Dó maior Não vou entrar em detalhes de modos aqui Mas então, enquanto eu estiver tocando Ré menor Eu posso fazer as próprias notas do acorde de Ré menor E as próprias notas do acorde de Mi bemol menor Perdão Depois aqui Enfim, eu pego as notas no Mi bemol menor Aqui E também a escala respectiva do Mi bemol menor Que vai ser Como é um Mi bemol menor dórico Então o Mi bemol menor é o segundo grau de Ré bemol Então eu vou usar a escala de Ré bemol Para o momento que eu estiver tocando o Mi bemol menor Então, vou fazer quatro compassos de Mi menor aqui Um, dois, três, quatro Terceiro Agora o quarto Agora o Mi bemol menor Aí vai voltar para o Ré menor Tá legal? Aí, no momento que eu estou no Ré menor Eu posso pensar nos acordes de Ré menor Mi bemol menor Aí, Ré menor A escala de Fá Perdão, a escala de Dó Mi bemol menor A escala de Ré bemol Escala de Dó Escala de Ré bemol Mi bemol menor Mi bemol menor Dó órico A escala de Ré bemol Ré bemol Escala de Dó Escala de Ré bemol Escala de Dó Aí eu posso usar os arpejos todos da escala de Dó Por exemplo, arpejo de Lá menor Escala de Arpejo de Lá bemol menor Agora arpejo, por exemplo, de Mi menor para o Ré menor Mesma coisa para Fá menor Arpejo de Ré menor Obviamente Errei Arpejo de Mi bemol menor Agora eu posso usar, por exemplo, arpejo de Dó Só que pensando Enfim, são várias coisas Estou falando aquilo que eu usei Arpejo de Ré bemol Tá legal? Arpejo, por exemplo, de Si diminuto Arpejo de Dó diminuto Arpejo de Fá Perdão Arpejo de Sol bemol E por aí vai Então, é um monte de coisa Todo campo harmônico de Dó maior e campo harmônico de Ré bemol menor De Ré bemol maior Eu usei para trabalhar isso daí Aí pensei em tríades Pensei em pentatônicas Pensei em tétrades Pensei nos próprios arpejos Mas pensei muito em melodias E aí é que entra o motivo Então, o motivo o que é? É uma criação de uma melodia que eu faço Então, por exemplo, aqui E repito 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 Outro motivo Outro motivo É o mesmo motivo agora no outro tomate Tá sacando? Tá sacando? Repito A sacanato Sempre A sacanato Virí A sacanato Amém. Ideias de música como, por exemplo, do Pink Floyd. Ou então, por exemplo, Switch Iron Man. E por aí vai, gente. Então é um monte de coisa. Até o vídeo ficou um pouquinho grande. Eu não costumo fazer vídeos tão longos assim. Mas a ideia de improviso envolve um monte de coisa. E se tu quiser improvisar melhor mesmo. E entender como é que é todo esse processo. Porque eu falei um monte de coisa. E inclusive estava falando e fazendo. Eu errei algumas coisinhas aqui também. Porque eu estava explicando e falando ao mesmo tempo. Não façam isso. Mas se quiseres entender melhor esse processo todo. Vem para o curso digitalonline.net. Que eu te garanto que tu vai entender a base para poder chegar no ápice. Improviso é aqui. É o último topo do estudo musical. Então muita gente não tem a base correta. E está passeando aqui por esse bolo. E não está entendendo nada. Precisa ter base, gente. Precisa ter base. Quando forma a base aí tu pode descalar degrau por degrau. Degrau por degrau até chegar no topo. Que é um improviso. E a criação, a composição, enfim. Então é isso aí, gente. Fica aqui mais uma dica. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Dê um joinha se vocês gostaram. Compartilhe com a galera. E também vem fazer parte do grupo do WhatsApp. Daqui do canal. O link está na descrição para entrar no grupo do WhatsApp. E também conhece o curso digitalonline.net. O link também está na descrição. É isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo.